O que é o que é o Tiará? O Tiará! É a força da vazia! Pirae, pirae, espalha, perua! Eu vou, eu vou, papai! Você já chama o Tiará, é o Tiará! É a força da vazia! Tem o que é o Tiará, o Tiará, o Tiará! Estamos usando o Tiará, estamos usando o Tiará, estamos usando o Tiará, . . É mulher, é europeu, quem te viu e quem te bebeu, a dor, a dor, que passa, se peranteou, a liberdade, liberdade pra você, é um raro prazer, sabor de emoção, uma maconha que você compõe, não é um raro prazer, sabor de emoção, uma maconha que você compõe, não é um raro prazer, sabor de emoção, uma maconha que você compõe.